O Cristiano Ronaldo sempre chamou muita atenção desde o início da sua carreira por conta do seu estilo de jogo. Ele era um driblador nato e fazia belos lances em campo. E para quem acompanha o Cristiano Ronaldo em suas redes sociais, já notou a palavra robozão. Esse é o apelido que vários brasileiros deram ao craque devido ao seu jeito de tirar fotos, suas poses antes de cobrar uma falta e também por ser uma máquina de gols. Robozão e robozinho, beleza, mané! Tudo nosso! Mas o Cristiano também provou ser uma máquina depois de começar a fazer coisas que só ele consegue fazer. Hoje com 35 anos de idade, o teste médico que ele fez quando chegou na Juventus mostrou que ele tem um corpo de um jovem de 23 anos. Ele também já deu um salto tão alto que foi maior que a média dos jogadores de basquete. E para isso o Cristiano tem uma técnica secreta que só ele consegue realizar com perfeição até hoje. Mas para chegar nesse nível de qualidade física, ele precisou treinar muito. Uma das técnicas que ele utilizou além dos treinos de alongamento, mobilidade. E muitos treinos com peso. Em uso uma bicicleta e uma esteira dentro da piscina e também os equipamentos da mais alta tecnologia, ele tem até mesmo mais uma esteira da NASA que permite ele correr em gravidade zero. E se você gosta do robozão já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Tento estar no meu melhor físico porque é muito importante para minha profissão. Tenho que estar 100% e levo isso muito a sério. Eu sinto que posso jogar por mais alguns anos. O Cristiano é sem sombra de dúvidas um jogador diferenciado mentalmente e fisicamente nem é preciso falar nada. São poucos jogadores que conseguem manter esse nível de qualidade física com 37 anos de idade. O CR7 tem 1,87 de altura e pesa em média 84 quilos. E a maior parte desse peso são de músculos. Ele também já fez coisas inimagináveis nos clubes por onde passou. Em um jogo pela Juventus ele saltou 71 centímetros e alcançou a marca de 2,56 metros e ficou no ar por 92 centésimos para marcar um gol, que lhe rendeu o apelido de superman. É sério que eu cheguei a 2,56? Eu não sabia disso, mas para saltar dessa forma ele tem suas técnicas que são únicas. Além de fortalecer as pernas para ter tanta impulsão, Cristiano treina muito a sua coordenação motora, que permite a ele dar um salto mais alto do que a média dos outros jogadores. E até mesmo dos jogadores de basquete. Quando Ronaldo pula alto, ele joga os joelhos para trás, e isso dá a impressão que ele está parado no ar pronto para mandar a bola para o gol. No gol de bicicleta quando ainda jogava pelo Real Madrid, um detalhe que chamou a atenção foi a altura que ele alcançou. Superando bastante seu marcador e recebeu merecidamente os aplausos da torcida rival, afinal não é um gol que se vê todo dia. Quando ele chegou na Juventus ele já tinha chocado os médicos. Mais recentemente depois da pausa dos gramados ele chocou os médicos mais uma vez. No passado quando chegou ao clube ele apresentou os seguintes dados. A medida de gordura corporal do Cristiano Ronaldo é por volta de 7%, enquanto a média dos outros jogadores são de 10 a 12%. A massa corporal do Cristiano é cerca de 50% de músculos, enquanto a média dos outros jogadores gira em torno de 46%. É impossível acompanhar o Cristiano Ronaldo nos treinos. Quando a gente chega, ele já está treinando. Quando saímos ele ainda está treinando. Eu nunca vi um jogador assim. O fato é que Cristiano Ronaldo treinou muito para se manter firme nessa qualidade física. Durante sua carreira ele usou alguns equipamentos diferentes para poder evoluir tanto. Algumas pessoas treinam na bicicleta normal, já o Cristiano além de usar a bicicleta do jeito normal, ele também usa uma bicicleta que fica dentro da sua piscina e uma esteira que também fica dentro da piscina. Treinar dessa forma ajuda ele a aliviar os impactos nas articulações. A água reduz o peso em 40%, e além de proteger seus joelhos também fortalecem os músculos das pernas. O Cristiano também conta com outros equipamentos diferentes e tecnológicos. Ele já treinou com drones mas isso não é muito frequente. Ele tem na sua casa uma esteira desenvolvida pela NASA que ele conheceu na época que jogava no Real Madrid. Essa esteira tem a capacidade de aliviar o impacto, poupando tornozelo, joelhos, quadril e a coluna, dando chance de obter o benefício do exercício sem sobrecarga nas articulações. Além de permitir a ele correr com redução de até 80% do peso corporal ficando muito mais leve. Se ele é um robô ou não isso não sabemos, mas que ele já fez muitas coisas impressionantes no futebol e que apesar da idade ainda irá fazer grandes coisas, disso não há dúvidas. O que você acha do Cristiano Ronaldo? Comenta aí e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau, tchau.